Entre o rosto e o retrato, o real e o abstrato, entre a loucura e a lucidez, entre o uniforme e a nudez, entre o fim do mundo e o fim do mês, entre a verdade e o rock e o inglês, entre os outros e vocês, eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não passa de ilusão, eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Entre mortos e feridos, entre gritos e gemidos, a mentira e a verdade, a solidão e a cidade. Entre um copo e outro, da mesma bebida, entre tantos corpos, com a mesma ferida, eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não passa de ilusão. Eu me sinto um estrangeiro, passageiro de algum trem, que não passa por aqui, que não e que não passa por aqui, que não passa por aqui, que não passa por aqui, que não tem o trem, que não passa por aqui, que não passa por aqui, que não passa por aqui. Entre americanos e soviéticos, negros e troianos, entra ano e saiano, sempre nos mesmos planos. Entre a minha...